Estava com tantos dias pra te ver Comendo de saudade de você Vem me dar um beijo pra valer Estou louco de desejo por você Me entregar em teus braços e dizer Que eu ainda amo você De repente você parte o meu coração Me dizendo assim sem compaixão Que nossa história de amor se acaba aqui Que já não me ama como antes E que não é mais feliz comigo Que foi apenas um tempo perdido Em sua vida Você nem liga mais pra mim Porque há um sentimento diferente em seu olhar Alimentando seu coração Fazendo você se afastar de mim Da nossa paixão Você me faz sofrer chorar Por que está me machucando tanto assim Me diz que isso vai passar Que nosso amor não está morrendo Que tudo isso não passou De um mal entendido De repente você parte o meu coração Me dizendo assim sem compaixão Me dizendo assim sem compaixão Que a nossa história de amor se acaba aqui Que já não me ama como antes De que não é mais feliz De que não é mais feliz comigo Que fui apenas um tempo perdido Em sua vida Você nem liga mais pra mim Você nem liga mais pra mim Porque há um sentimento diferente em seu olhar Alimentando seu coração Fazendo você se afastar de mim Da nossa paixão Você me faz sofrer chorar Por que está me machucando tanto assim Me diz que...